Feriado de aniversário de Uberlândia e já um primeiro acidente automobilístico aqui na avenida Rondon Pacheco. Olha, este carro capotou aqui na esquina com a Olegário Maciel no cruzamento e segundo as testemunhas a situação foi até complicada. Mas por incrível que pareça, apesar do estrago, não teve nenhuma vítima de lesões mais graves não. O pessoal do corpo de bombeiros está aqui, esse rapaz também, aquele carro acabou se envolvendo no acidente. O carro vinha aqui na Olegário Maciel, este carro aqui, este outro que capotou estava na Rondon. Este rapaz aqui, ele estava dirigindo aquele carro, como é que foi esse acidente, rapaz? Quando soltou, o sonelinho abriu para mim, estava um coteirão à distância, eu acelerei para o terceiro para subir. Ele entrou de uma vez, eu freiei, para ele bater no meio, eu tirei e bateu no canto do carro dele. Você estava descendo na Olegário Maciel? Isso, para subir para Saraiva, né? E ele pegou, desceu, atravessou vermelho para ele. O vermelho estava vermelho, não amarelou, não é aquela fase de amarelar e eu sem entrar não. E ele que desceu na amarela normal. Mas na hora foi impressionante o acidente, você falou que ele capotou várias vezes. Deu três capotes o carro dele aqui na pista, né? Só acho que ele não morreu, porque o carro dele é muito bom, né? O Garebeck protegeu ele, os capotes que deu nele. Sargento Morão do Corpo de Bombeiros, nenhuma vítima, apesar de tanto estrago, né? Então, nós somos acionados, né? O pessoal passando a situação, que era colisão entre dois veículos e havia uma vítima presa nas ferragens. Deslocamos nossas viaturas de resgate e salvamento. Chegando no local, a gente constatou que só havia esse capotamento. Fizemos uma análise na vítima. O carro da vítima é um carro que tem vários airbags, todos eles ativaram. E a vítima está em condições. E a vítima está em condições. Vamos lá.